Acordando aqui no Capital Motowik, aí o acampamento, dormi em barraca, só que eu me danei todo Só trouxe um saco de dormir, não trouxe colchão, não trouxe nada, acordei moído E aí uma surpresa hein pessoal, vai ter uma motociaca do presidente Bolsonaro E é claro que nós vamos participar Vários estandes, Honda, Royal Info, Ducati, BMW e Triumph ficaram fora hein Como que pode uma empresa que vende moto ficar fora de um evento desse tamanho Meu Deus do céu, ou tá vendendo muito e os caras tão se lascando pro marketing Pro marketing Showzão top Paralamas no sucesso, nossa coisa já tem Tem que não escutar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na Praça dos Três Cordeiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não usou a roda não? Vamos lá. 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 Bom, aí é um carrinho de água de coco E tá bem perto aqui, ó Da arraba Nada, nada O presidente desce De boa Vem andando E já veio uma porrada de vez aqui Vem tomar agulha de coco dele Esse cara é diferente E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.